o nossa não sei se o que o cf que eu gravei e pegou efe não foi que eu pensei que tá ligado com a tela preta com nada tem que estar olha o mano lá oi a rajada dele pega 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 Vitor eu acho que estou brincado oi a cara não tinha a gente tô vendo a rajada dele nossa nossa visguei tudo no mano que isso tomei hs ainda ta ai ó tem um ai tem um em cima só mais você o cara não morre jão valeu não valeu valeu cara é um chodega veja vamo puxar direito ai pelo amor é né ah velho boa 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 nossa neige que porra carai mano que porra mano 3 na ar véi sério isso vai aqui ruxa porra planta fábio planta fábio planta fábio pra lá onde ele tá lá aqui 7 de hp o que tá com 71 velho porra pega a arma sei lá aí ele é isso aí daí fábio tá na caixinha ali já tá indo aí atrás de você em cima aí ó ah em cima mano não sei que atrás aí vai aí vai aí em cima aí oi você não plantou não plantei ah contou um plant contou um plant olha lá contou um plant olha lá que ideia mano olha lá o cara como é isso fab hack nossa mano o cara usou uma bala e tirou isso de hp isso mesmo to plantando aqui na b A bomba foi plantada. A bomba foi plantada. Ah, fui pro lugar errado, mano. Não, o CEA tá bugado, véi. Myths com dois pontos. Ruim. Ruim. Cara, não é a print. Mano, printa o seu cú também, disse que cú preto fedido do cara. Na moral, mas o CEA deu uma arcada agora, véi. Imagina se isso fosse valendo o cash. Se for cinto campo, o cara ia ficar bolado. Obrigado. Porra, mano. Tô todo bugado. Ah, o cara não morre. Adonde, adonde? Olha, minha assistência. Aí se vira aí agora, dá seu... Seu, seu... Pode gravar que é crunch. Não, não é não. Em cima, em cima, em cima. Puta, mano. Oh, 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 oh. Início da rodada. Fica assim mesmo. Vamos morrer... Vamos ter... Morrer fácil aí não, cara. Nossa, anexo no meu pé. Que buceta. Ah, esse pesadelo aí... Tá bom, viu? Inimigo atingido. Ganhar essa. GG. Aí, Li. Cougui, tá Cougui, tá Cougui. Minha dão, minha dão, minha dão, minha dão, minha dão, minha dão. Boa, boa, boa. Os dois, os dois, os dois. Boa. E aí, caralho. Agora só ganhar essa. Bora ganhar, hein. Eu vou ver lá no mundo CA. Ah, eu tô de hack, meu ovo, velho. Ah, bom, eu tô de hack. E desde quando o hack faz isso, pelo amor de Deus? Queria saber também. Eita porra. Nossa, mano. Deixa eu ir lá ajudar eles. Ah, arrochou tudo lá. Ai, 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 morri. Tá lá, mano. Caralho, tio. Essa mania de querer pegar de três, mano. Aí, aí, plantando aí, ó. Aí, mata, mata, mata. Boa, 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 boa. Caralho. Gravamos, porra. A equipe bravo venceu. Sucesso. Boa, boa. Print aí, tira aí. Ainda coloca o quequê, né?